E vamos começar a intervenção exatamente por este último assunto que foi aqui abordado. O PCP foi o primeiro grupo parlamentar a apresentar na primeira comissão um requerimento exatamente no sentido da audição da senhora ministra por causa das matérias de partilha ou de um acesso generalizado e indivíduo a dados de cidadãos portugueses a partir de plataformas ou de sítios na internet, dos serviços públicos ou que estejam na responsabilidade da administração pública. E estamos a falar em áreas tão importantes e tão sensíveis de um ponto de vista dos dados, como áreas da saúde, como áreas da justiça ou como áreas das finanças. Estamos a falar de partilha de dados em que gigantes da internet têm acesso, por exemplo, de marcações de vacinas ou mesmo da solicitação, por exemplo, de medicação do HIV. É deste tipo de informação de dados sensíveis, ou seja, mais do que, e não é a questão estatística dos cliques e dos cookies que a senhora ministra aqui falava, mais do que isto é a partilha e o acesso destes gigantes da internet a este tipo de dados. E que, efetivamente, estamos a falar de dados sensíveis, dados pessoais, estamos a falar de um assunto que interfere diretamente com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E é exatamente com este enquadramento que o PCP apresentou este requerimento e que entende que importa que sejam prestados um conjunto de esclarecimentos e, inclusive, também perceber um conjunto de ações que possam ser tomadas. Porque falamos, e isto foi trazido a público recentemente por notícias na comunicação social, mas poderíamos até reportar-nos as situações, por exemplo, que o PCP também já colocou, relativamente à própria situação dos censos e da Cloudfair, e da partilha que também foi dada dos dados de mais de 6 milhões de portugueses, nomeadamente ao Governo dos Estados Unidos da América, por força também da partilha que esta mesma empresa está obrigada. E todas estas situações, demos este exemplo concreto do INEM, mas também estas questões que aqui falamos na área da saúde, da justiça e das finanças, têm como denominador comum, no fundo, a inexistência de uma estrutura ou de um serviço sob responsabilidade do Estado que assegura a capacidade tecnológica necessária para tratar este assunto, no âmbito da informatização, da digitalização que está a ser feita na administração pública, e no fundo isto acaba por ser entregue a um alargado conjunto, de entidades e de empresas privadas, normalmente multinacionais estrangeiras, que acabam por ter acesso a um conjunto de informações pessoais, privadas, individuais, e às quais estas empresas não devem de tudo ter acesso. A senhora Ministra já referiu, até na resposta que deu anteriormente, uma das questões centrais, que é exatamente a possibilidade, a existência, de uma estrutura, diria eu, na administração pública, que assuma toda esta gestão, digamos assim, e que assuma esta mesma resposta. E importava aqui perceber, primeiro, em relação a esta situação, se foram despoltadas algumas ações, por parte do Governo, para conhecer se há efetivamente dados sensíveis que foram partilhados e aos quais estas empresas tiveram acesso, se, havendo esses dados, se há um conhecimento dessa mesma dimensão, se houve alguma ação que fosse tomada por parte do Governo para que esta situação não continuasse, de alguma forma, e também, de um ponto de vista, de um próprio objetivo do Governo, a senhora Ministra falou disto no âmbito da discussão que está a ser feita na União Europeia, mas nós colocamos na discussão que está a ser feita no nosso país, para as situações no nosso país. Se, efetivamente, se prevê, o seu Governo também pondera este caminho de uma internalização destes serviços, isto até se cruza, curiosamente, com a audição que inicialmente tivemos aqui esta manhã, a senhora Ministra também falou de um conjunto de outros serviços externalizados, nomeadamente na informática, na administração pública, também, com consequências para os serviços, e neste momento isto traz consequências diretas aos cidadãos, que têm os seus dados pessoais e privados a circular na cloud, na nuvem da internet, e com gigantes da internet a utilizarem isto para fins comerciais, o que não é de todo aceitável. Por isso, era perceber estas duas dimensões, conhecimento, ações em relação a estas situações concretas, e medidas para o futuro, nomeadamente com respostas de estruturas, ou de um serviço sob responsabilidade do Estado, que assegura a capacidade tecnológica necessária à informatização ou digitalização no funcionamento dos serviços públicos, sem que os dados dos cidadãos tenham que andar a circular e a ser entregues a multinacionais estrangeiras, que depois lucram com esses mesmos dados, nomeadamente em matérias comerciais.